Amigos do Portal Esportivo Amigos do Portal Esportivo Vitão 3, Thiago Panta 4 e meia dúzia Bruno 5, Carlos 8, Davi 10, Maicon 7, Pagode 9, Mateus 11, Thiago Técnico, Experiente Luiz Dário Trio de arbitragem Márcio Alves É o árbitro Assistente 1, Thiago Gomes E assistente 2, André Oliveira Esse canteu para a equipe do Goiânia Serqueira jogou na grande área Vai subir todo mundo Atenção Roja Cabeceia para cima do gol Vai sair o Cauã E espalmou para o meio da grande área Murilo afasta Buscando o Kaique Vendo contra-ataque A equipe do Rio Verde Perdeu Sobrou para o Vitão Vitão para o Thiago Panta Panta dominou Segurou Tocou para o Mateus Pode finalizar Atenção Mateus Bateu Defendeu Cauã Na primeira chegada do Goiânia Mateus Bateu E Cauã Defendeu Esse canteu para o Rio Verde João Marcelo Na cobrança Tem 6, 7 jogadores Na grande área Jogou na área Atenção Cabeceou Ícaro Caçapou Gol Ícaro Do Rio Verde Na cobrança Descanteu João Marcelo Jogou no segundo pau E Ícaro Latera esquerda Sozinho Cabeceou No fundo do gol Agora Rio Verde 1 Goiânia 0 Olha a equipe do Rio Verde Cruzamento Vem para o China Atenção Vai ser E defender O goleiro Voltou Atenção De novo O goleiro Denilson Faz uma defesaça Meio sem querer O China Travou E o goleiro Denilson Fez uma defesaça Segue Rio Verde Vencendo por 1 a 0 Equipe do Rio Verde Bola com o China Atenção Vai na jogada Já passou Pode ser o cruzamento O China Domina Segura Voltou para o Ícaro Fez o cruzamento Saiu o goleiro Denilson Atenção Saiu o goleiro Denilson E fez a defesa Segue Rio Verde Na frente 1 a 0 Com essa vitória O Rio Verde Vai chegando a 6 pontos Ganhando a primeira Na competição Agora sim Apito o árbitro Partiu João Marcelo Jogou na área Vai subir Cabeceou Empurrou O árbitro Deu empurrão E é falta Para a equipe do Goiânia Fiquei com a impressão Que o jogador do Goiânia Pisou na mão Do defensor Do Rio Verde Fiquei com a impressão Que foi o lateral cerqueira Que pisou na mão do Roger Vai ser atendido Nesse exato momento Pode jogar Bola na área O China está pedindo Vai na jogada Atenção Tocou para o Eduardo Eduardo com ela Fez uma jogadaça Passou por 3 Tocou para o João Marcelo Impedimento Impedimento O Eduardo poderia ter chutado Preferiu tocar para o João Marcelo Foi marcado Impedimento A favor do Goiânia Autoriza o árbitro Partiu O João Marcelo Na cobrancelha E o Ícaro Partiu O João Marcelo Atenção Bateu Para fora Caprichou demais A bola foi para fora Segue Rio Verde 1 Goiânia 0 Para o João Marcelo Pode jogar a bola na área Tocou para o Eduardo Eduardo cruzou Dominou Caique Pode fazer o Gatessão Bateu Caçapou Gol Caíque Do Rio Verde Num belo cruzamento do Eduardo Caique dominou Girou em cima da zaga Ficou cara a cara com o goleiro E bateu no fundo do gol Caique Camisa Número 7 Agora Rio Verde 2 Goiânia 0 Lançamento Olha a equipe Maicon Atenção Cruzou para o Negão E o goleiro Cauã Defendeu Quase Quase A equipe do Goiânia Diminuiu para cá Vai perdendo Por 2 a 0 Equipe do Goiânia Bola com o jogador O camisa Número 11 O Thiago Tocou para o Negão Vai ser o goleiro Atenção Bateu Caçapou Gol Bateu 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 os Negão Do Goiânia Na jogada do Thiago Bateu Fraco A bola sobrou Com o Negão Dentro da grande área Dominou Camisa 9 Cara a cara Com o goleiro Cauã Bateu no fundo Do gol Agora Rio Verde 2 Goiânia 1 Já desce a equipe do Rio Verde No contra-ataque Bola com o João Marcelo Ele vai contra o zagueiro Panta Dominou o João Marcelo Já tocou para o Eduardo Cruzou Atenção Afasta a zaga do Goiânia Contra-ataque Bola com o Pagode Na ponta esquerda O Negão já pediu Pagode domina Segura Perde a bola Recupera E fez a falta Deu contra-ataque Atenção O China Sofreu a falta E apita o árbitro Termina o primeiro tempo Rio Verde 2 Goiânia 1 Autoriza o árbitro Tem bola rolando Para o segundo tempo De por enquanto Rio Verde 2 Goiânia 1 Já trabalha a bola A equipe no Goiânia No campo de ataque Bola com o Michael Cabeceou Chegou primeiro Estênio Fez a falta Falta para o Goiânia Fedece na equipe do Rio Verde Bola com o Eduardo Pode jogar na grande área Tocou para o Estênio Atenção Estênio Vai bater esquerda Bateu Para fora Estênio cortou para a esquerda E bateu para fora Quase Quase O Rio Verde Faz o terceiro Estênio Vai na jogada Tentou passar por um Passou por dois Passou por três Cruzamento Nas mãos Do goleiro Denilson Que pegou Sem dificuldades Mas ele errou o passo Ele errou o passo O goleiro Errou o passo Bola com o Glauber Tocou para o Ícaro Pode sair o cruzamento Atenção Cruzou o China Passou direto De novo o goleiro Denilson Faz uma defesa Já saiu Fazer o lançamento Para o Michael Na direita Ele domina Segura Tentou Lançar Para o Negão O Ícaro O Heitor Chegou primeiro Cabeçou para fora Lateral Para a equipe Do Goiânia E Rapaz Que caída feia agora Vai para os melhores momentos Desce a equipe Do Rio Verde Bola com o Ícaro Tocou para o João Marcelo Vai receber Recebeu Tem três jogadores na área Atenção O Ícaro Cruzou Cabeçou Caçapou Gol Gol Estênio Do Rio Verde No belíssimo cruzamento Do Ícaro Na ponta esquerda Cruzou no segundo pau O Estênio Antecipou E cabeçou Para o fundo Do gol Estênio Camisa Número 19 Agora Rio Verde Três Goiânia Um Olha a equipe do Rio Verde Saiu jogando errado Bateu O João Marcelo Bateu Defendeu O goleiro Denilson Roubou a bola O João Marcelo Bateu muito fraco A bola sobrou Com o Estênio Recupera O Bruno Chuta para fora Lateral Para a equipe Do Rio Verde Autoriza o árbitro Partiu Quem vai nela Partiu O João Marcelo Tentou jogar Pode sair Atenção Na jogada Ensaiada O goleiro Denilson Mais esperto Pegou a bola Olha o Rio Verde Bola No contra-ataque Bola com o Eduardo O Douglas Já pediu Já recebeu Vai com ela Tocou na direita Para o Estênio Pode sair o cruzamento O Glauber pediu Passou por todo mundo João Marcelo Atenção Dominou Segurou Pode bater Bateu Para fora Ia ser um golaço Do João Marcelo Ele cortou Bateu Por cima Do gol Rio Verde Segue vencendo Por 3 a 1 Bola na área Do Rio Verde Carlos Jogou Cruzou No segundo pal Vamos ver quem sobe Atenção Cabeçou para trás Cauã defendeu E vai ser expulso O jogador do Goiânia O Camisa Vamos fechar O número O número aqui O Camisa Número 18 O Lucas O Cauã acabou Pegando a bola Ele acabou deixando o corpo Depois deu um toquinho No goleiro Cauã Tomou o cartão amarelo Já tinha amarelo Foi expulso O Camisa Número 18 O Lucas Olha a equipe do Rio Verde Vai ser o contra-ataque Murilo vai pegar Vai ser o cara Que é o goleiro Pode sair o quarto Atenção Murilo Dominou Segurou Tocou Vai sair o quarto Bateu Defendeu Denilson O Brito perdeu Uma grande chance De fazer o quarto gol Vai acabar no jogo Rio Verde vai vencendo Por 3 a 1 Vai conquistando a sua primeira vitória E salta na tabela De classificação Rio Verde 3 Goiânia 1 Tocou 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 Obrigado.